Fala pessoal, olha aí ó, mais um vídeo da Phenom Vehicles, só para adiantar, esse carro está disponível para venda Esse é um Audi Q3 Ambition 2013, esse carro é muito novinho, entrou na troca da nossa Mercedes SLK Então eu vou deixar todas as informações aí na descrição do vídeo, nosso site, nossos contatos, Whatsapp, ficha técnica e o álbum de fotos Para você saber se o carro está disponível, é só clicar no álbum de fotos aí, verificar normalmente na primeira página se está como vendido ou reservado Se não tiver nenhuma informação é porque o carro está disponível, visita o nosso site aí também, quebra um galho para o Serjão Sei que muitas vezes você está transmitindo esse vídeo aí para o Chromecast na televisão e não dá para curtir Mas volta lá no aparelho, clica no vídeo, dá um curtir aí no vídeo, ajuda bastante a gente, beleza? Vamos falar do carro? Como eu disse, esse carro entrou na troca aí de uma Mercedes SLK que estava na loja O carro é muito novo, novo mesmo Já fizemos toda a perícia cautelar, o carro 100% aprovado, impecável A qualidade desse carro Se liga Como é que você faz para descobrir se é uma Ambition ou uma Ambiente ou uma Attraction Está muito simples, já fiz vídeo de algumas Audi Q3 Primeiro, as rodas As rodas da Ambition são essas daqui Parece um ventilador E um outro ponto fundamental são os RECs no teto Os RECs no teto da Ambition tem que ser ascovado ou cromado Da Ambiente é preto, da Attraction é preto Esse carro, como eu disse, completo Inclusive com o teto solar E ela tem inclusive o MMI da Audi com navegador desbloqueado A Q3 Ou Q3 Foi lançada em 2012, né, no Brasil Estariam três versões aí Attraction, Ambiente E Ambition A Ambition é a versão topo de linha do carro Muita gente confunde Ou por falta de informação Ou por... Que termo que eu posso usar aqui Sem ser muito pejorativo Ou por sacanagem mesmo O cara anuncia as Ambition Como... As Ambiente como Ambition Porque no documento da Ambiente Ela vem escrito AMB Então, dá essa interpretação Mas a Ambition Tem algumas diferenças E são, além das visuais Na parte mecânica, né Ambiente A Attraction Ambiente Vem com, obviamente, com a motorização 2 Todas elas vêm com motorização 2.0 Se não me engano, até 13 ou 14 Então, a Attraction e a Ambiente Vem com motor 2.0 turbo O EA888 Porém, com cento... Em média, 180 cavalos A Ambition já vem com 211, tá Que é o caso desse carro Bele? Vamos dar uma olhada nela por dentro Cofre de motor Olha o carro Se liga Deixa eu mostrar um negócio pra vocês aqui O carro atualmente 87.600 km Tá na hora de já fazer a troca de óleo Faremos, tá? Tá com 82... A última revisão 82.800 Mas olha isso aqui Plano de manutenção Garantia Audi Então, é lá Se liga Olha as revisões 15, 20 25 31 Ele fez sempre por tempo, né? 38 44.000 50.000 km Essa aqui já deve ser de 60 Essa aqui deve ser, ó Você vê? Ele fez uma com 54 Depois 58 E essa aqui provavelmente é de 70 Fez com 66 Então é um carro que teve Toda a manutenção Sempre muito bem respeitada Dentro do... Dentro da concessionária Um carro que tá muito novinho de andar Muito bem mantido, ó Que nem eu disse A versão topo, né? Tem algumas Se eu não me engano As 2014 Ela vem com start-stop E... Som buzzi Tá pedindo pra eu desligar A chave Som buzzi E... Que mais? E modos de condução Nessa casa dessa 2013 Não, mas ela tem O... GPS Desbloqueado Ar digital Cambio S-Tronic 7 Não é o mesmo da Audi Tá? Isso aqui Não é caixa seca Isso é o mesmo da Audi S3 Se eu não me engano Se eu já tinha levantado Eu tenho no... Um dos vídeos que eu fiz Da Q3 Lá no passado Nós entramos em contato ali Com a... Acessora de imprensa da Audi E o câmbio utilizado na... Na Q3 É o... S É o mesmo da S3 Tá ok? Não é caixa seca Teto solar Pra abrir a redinha Esse carro Além do teto solar, né? Ele tem... É... O teto panorâmico Quais são as diferenças? Pelo menos no meu conceito Solar Quando ele abre Abre ou basculha E panorâmico Quando ele é só o vidro Então ele tem o solar Até aqui a metade E panorâmico Ali na parte traseira Ah, pra abrir e fechar A cortininha É aqui Ó Pra fechar o... É aqui Tá? Vamos dar uma olhada nela Lá na frente E aí já vai dar uma volta Com o carro Segura aí Todos os selos originais de fábrica Parte interna do capô ali Com verniz na cor do carro Parte interna do cofre também Com verniz Todas as gravações Uma coisa que eu achei interessante Spen Audi Aí vem essa gravação aqui E a hora que você olha Na etiqueta dos faróis Ele vem como Áustria Meio em Áustria Tá vendo? Deste lado Um deste aí também Deixa eu pegar o foco aí Então Tem, ó As gravações dos dois lados Etiqueta Vamos Pega o foco, moço Aí Então tem as etiquetas Tem as gravações Aí nem uma marquinha de chave Painel perfeito Os faróis originais Tudo Não fizemos nada no carro Farei agora, né? Vou dar pelo menos uma limpe É limpeza básica nesse motor aqui Mas basicamente é pó Que tem Nossa entrada Olha lá Aquilo lá Lá no fundo, gente Não é sujeira Tá vendo? Passei até o dedo aqui, ó É um carro que tá bem novinho Olha ali a parte de trás Repetido de seta No Também Olha o macarrãozinho Todo alinhadinho Junções Os ponteamentos aqui Deste lado também, ó Estepe é aquele Provisório, né? Vamos ver Deixa eu ver se ele já foi pro chão Cara, provavelmente usou sim Uma ou duas vezes Porque tá bem novinho Mas já não tem mais Aqueles cabelinhos, né? Que o pessoal chama Tá aqui a redinha Pra Carro alemão É outra pegada, né? Ah Aqui atrás Carpete Os bancos É tudo muito novo Esse carro vem com seis airbags, né? As laterais de porta Tudo novinho Você vê que nem brilho tem, ó Acho que muito por causa do material também, né? O material De boa qualidade Então ele se mantém assim Com aspecto de novo Outro Quase o zelo do proprietário, né? Com o carro Antigo proprietário Desse carro Gosta de Ele é um autoentusiasta Vamos colocar assim Ele gosta de Carro Então ele tem Tem ou teve Mustang Antigo Buick Essas coisas Então Ele gosta de manter o carro Olha Em ordem Deixa eu ver mais o que eu posso mostrar Esse carro vem com o pedal shift Né? O painel ali Bem completo O serviço é em 1100 km Ou 207 dias Um grafismo bem legal Essas informações aqui no meio Do painel Você pode alterar Deixa eu ver Aonde Aqui Então ali em cima Você altera Aqui Aqui você pode Ah, você tem Contador Consumo médio Km por hora Desde a última vez Que zerou A gente pode zerar Olha o TACORF digital Programação de eficiência Vamos deixar Nessa daqui Pronto Aqui ele está pedindo Para eu ir abastecer O que é o TACORF digital Ah, é o velocímetro Indicador reduzido Computador de bordo Com a série de informações Vamos deixar aqui Neste aqui Pronto Então tá, vamos dar uma volta Vamos dar uma volta com ela Segura aí A moto Informação que é Deixando passar Ambition Ela vem com banco elétrico Tanto Motorista Como passageiro Tá ok Ambition É só Ambition Vem com os dois Dianteiros elétricos Ambiente Vem só com o do motorista Quando vem Tá ok Vamos dar uma volta Com ela Então Freio de mão elétrico Quem já teve A oportunidade De andar Com esse EA888 É o mesmo Do Golf GTI O mesmo Do Jetta Inclusive Do Jetta Novo Aí o Jetta GLI Basicamente As diferenças São de mapeamento Acho que Se não me engano O tamanho de turbina Em alguns casos Mas Basicamente É o mesmo motor E quem andou Quem já teve A oportunidade De andar Com esse tipo De Motorezinho Inclusive Sai na Porsche Não sei Não lembro se é Na Macan Ou na Cayenne De entrada Que ele sai Com esse motor Só que Com o câmbio PDK É diferente Mas olha Se quer andar Com ele Suave Só encostando o pé Lá Ele troca a marcha Com 1500 1600 Os giros Ele tá trocando marcha Por exemplo Agora Tá a 40 por hora Ele já tá Em quarta marcha E quando se precisa Encher o pé Ele Cresce muito É muito forte Esse motor Muito forte São 30 No caso da Audi No caso da Audi Se eu não me engano Me corrija Se eu estiver errado São 30 kg de torque Então é um motor Muito esperto Um carro muito Dócio de usar Se você andar com ele E aí principalmente Só encostando o pé Mas se você quiser Um pouco mais De adrenalina Só encher o pé O carro Tem muitos Pés Econômico Baixo Custo de manutenção Tem algumas peças Principalmente Bicos de injeção direta Mas isso aí São todos os carros Com bicos de injeção direta Bicos de injeção direta É caro Calcanha de Aquiles Desse carro Normalmente São as bombas Bomba de alta Que normalmente Apresenta Falha Mas Vai muito Do tipo de combustível E utilização Do carro Mas Já tem bastante Peças de reposição No mercado Então Cara Sossego Sucesso Aqui é Eu sou fã desse carro Gosto muito Teria Com certeza Como diz o TK Esse tem vaga Na minha garagem Beleza pessoal Então tá aí Mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Quem tiver interesse No carro Que nem eu já disse Informações Álbum de fotos Descrição Ficha técnica Completa Vai estar Disponível Na descrição Do vídeo Não precisa falar com a gente Se o telefone Também liga Manda mensagem Manda WhatsApp Se tiver carro Na troca Informe qual carro Estado geral Quilometragem Principalmente Quanto quer pelo seu carro A gente não fica botando preço Em carro de ninguém Beleza A gente procura Se tiver dentro Daquilo que a gente pode pagar Ótimo A gente pode tentar ajustar o preço Chegar num acordo Mexe daqui Mexe dali Mas A gente sempre prefere Que o cliente Já informe qual preço Que ele quer No carro Beleza Então tá aí Audi Q3 Ambition 2013 Nova Se tiver interesse Vai estar na cena Um forte abraço Valeu Tamo junto Sucesso